A GERRA DOS MUNDOS Embora nem todos os trabalhos dele tenham a ver com esse tema Ele viveu entre os séculos XIX e XX E pra mim ele é uma espécie de Júlio Verne inglês Aliás, os dois foram contemporâneos Embora Júlio Verne tenha falecido primeiro Bem no comecinho do século XX Wells só morreu em 1946 Inclusive, Wells é um escritor de ficção científica muito conceituado Ele é um dos homenageados pelos Beatles Na capa do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band E foi o primeiro escritor a se referir a uma invasão da Terra por alienígenas A GERRA DOS MUNDOS foi igualmente adaptada por Steven Spielberg em 2005 para o cinema E teve Tom Cruise como astro Nos quadrinhos também ganhou, entre 1946 e 1947 Uma versão ilustrada por Edgar Pierre Jacobs O desenhista de Blake Mortimer para o jornal Tintin Que saiu em álbum em 1971 E ainda teve uma outra edição em 1986 Membro da Sociedade Fabiana Wells publicou seu romance A GERRA DOS MUNDOS Em capítulos na Pearson's Magazine em 1897 No ano seguinte, sairia finalmente em livro Narrando essa invasão da Terra por marcianos inteligentes Super agressivos e donos de engenhos destruidores Que se movimentavam sobre tripés Aniquilando tudo o que aparecia na sua frente Pois é, e a guerra dos mundos acabou ficando no centro de uma polêmica incrível No dia 30 de outubro de 1938 Quando Orson Welles, o nome é parecido, mas não é a mesma pessoa Quando Orson Welles resolveu dramatizar toda essa história Naquele dia, a CBS interrompeu sua programação musical Para noticiar uma suposta invasão de marcianos O programa durou apenas uma hora Mas causou pânico entre a população americana Que acreditou piamente no que estava ouvindo A transmissão marcou definitivamente a história do rádio E a guerra dos mundos ganhou recentemente uma versão em quadrinhos muito legal pela Mythos A partir de uma edição que saiu lá na França pela Glenar E que foi publicada em dois volumes Aqui no Brasil, saiu num volume integral com esses dois álbuns Trazendo 116 páginas Eles fazem parte de uma série que traz A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Ilha do Doutor Moreau Outras HQs baseadas em obras de Welles E que são desenhadas por artistas diferentes Esta guerra dos mundos tem traço realista e ligeiramente caricato Tudo é muito bem desenhado e colorido Com pouco texto E não tantos quadros assim dando prioridade ao visual Pois é, né? E eu sou o tradutor dessa HQ Que tem roteiros de Olivia Dobremel Um francês que é também conhecido como Dobbs E possui justamente os desenhos de Vicente Cifuentes Um artista espanhol que tem passagens por importantes editoras americanas E é justamente com ele que eu vou conversar agora Olá Vicente, é um prazer falar contigo aqui no Brasil Você é o nosso primeiro entrevistado español que fala sobre os tebeos Olá Piace, o prazer é meu É todo um honro que seja o primeiro autor español ao que entrevistais Obrigado Vicente Para começar, você pode contar sobre sua experiência no mercado americano? A verdade é que eu tenho a sorte de poder trabalhar para duas das editoriales mais importantes No mercado americano Como é Marvel Comics e DC Para Marvel comecei a trabalhar em 2003 Me ofrecieron a oportunidade de trabalhar em distintas series Como X-Men, Emperor Vulcan, Sheer Hulk Depois estive trabalhando um par de anos entre Marvel e DC para as duas E depois DC, a partir de que lançou a linha de Black Knight Me ofrecieron trabalhar em várias de suas series E já seguido esse trabalho até o dia de hoje De todos estes superhéroes que diseñou, qual é seu favorito? Para falar de meus personagens preferidos e não discrimir entre as duas editoriales Diré que eu tenho a sorte de poder trabalhar para Marvel com Storm e Psylocke Que são dois personagens femininos que seus poderes sempre me chamam muito a atenção E em DC Comics com Green Lantern Corps e com Aquaman Donde eu tenho disfrutado muito haciéndolos Quais são, em sua opinião, as principais diferenças entre o mercado de TV europeu e os comics americanos? Realmente, há diferenças ao que tenho que dibujar uma página de Comip Tanto para o mercado americano como para o mercado franco-belga Por exemplo, uma muito clara e evidente é o número de viñetas por página Para o mercado americano suelen ser de 3 a 4 Mientras que para o mercado franco-belga suelen ser de 7 a 9 Outra é a eleição dos planos Em mercado americano sempre buscan planos cercanos ou planos medios Incluso rompen a viñeta para tentar captar a atenção do leitor Mientras que no mercado franco-belga sempre buscan que tudo quede dentro da viñeta E utilizam muito mais que no mercado americano planos generales ou planos de situação Para que o leitor possa entrar dentro desse mundo e dessa atmosfera dos personagens Como foi seu começo dibujando as versões espanhólicas de Conan e X-Men? Pensa que por aquel entonces era um adolescente E já tinha claro que queria dedicarme a isto do mundo dos comics Então, claro, o que te den a oportunidade de fazer ilustraciones Com os personagens preferidos Pois era o mais grande Então, o afrontei com a maior ilusão que podia ter naquele momento Hablando de sua entrada no mercado editorial franco-belga Como surgiu a invitação de Soleil para dibujar o volume 6 do Nemesis Rebirth? Eu ainda não tinha claro a que mercado me queria dedicar Se bem ao mercado americano como ao franco-belga Então, digamos que meu portafolio tinha páginas de muestra tanto para um como para outro Eu ia indo por todas as convenções e lhe ia ensinando ao maior número de editores Para que me fueran dando seus consejos Ou me fueran dizendo, pois mira, necesitamos que nos fizeras este tipo de muestra ou este tipo de outra Então, foi no ano 2003, quando em Angoulême conheci a gente de Soleil Eles ensinou meu portafolio e me dieron a primeira oportunidade de realizar um álbum para eles Chegamos à Guerra dos Mundos, quais foram suas inspirações para criar o estilo desse trabalho? Você partiu de filmes de cinema ou de adaptações para os cómics? Ou resolviu fazer sua própria Guerra dos Mundos? Realmente foi um reto, porque fazer de uma versão de algo que já foi criado e que a gente já conhece e já viu em várias versões, bem novelas ou bem películas Pois não era fácil Eu o único que eu não queria era defraudar a gente que já, digamos, tinha uma ideia preconcebida de como deveria ser Hablé com o guionista para ver se ele tinha uma pauta ou algo a que deveria seguir, mas ele me deu liberdade Então, digamos, que o único que foi é basarme na película de Spielberg, que foi a que eu mais me chegou e tive a oportunidade de ver em os cines Foi difícil usar um estilo moderno e dinâmico na Guerra dos Mundos, respeitando ao mesmo tempo a época em que a história transcurre Quando leí o guion de Olivier, realmente vi que nossos personagens iban a passar por diferentes situações Em que se ia ver desde muita acção a momentos mais emocionais ou dramáticos, incluso algum momento divertido Então, minha labor era a única, buscar coherência Ou seja, buscar um estilo em que realmente pudiéramos ir de uma parte a outra sem que ao lector resultasse muito estranho Por isso busquei um estilo cercano ao realismo Mas dar-lhe um toque cartoon para que tuviera algo mais de frescura Como se desenvolveu seu trabalho com o guionista Dobbs em La Guerra dos Mundos? Eu o queria matar Não, não é certo Realmente sim que tivemos que passar por um processo de adaptación Ele tinha muito claro o que queria contar em cada página E eu digamos que ele passava os bocetos e ele me passava muitas anotaciones Então eu comecei a ver e tentar entender que era o que ele queria contar em cada página E no momento em que consegui entrar um pouco em sua cabeça Já se fez o trabalho muito mais sencillo e muito mais fluido De fato, não me importaria voltar a trabalhar com ele em milhões e milhões de projetos novos Já era fan de H.G. Wells antes de dibujar esta versão de La Guerra dos Mundos? Sempre me han gostado muito os clássicos de H.G. Wells Eu acho que a dia de hoje todo o mundo os conhece Além disso, eu justo pude ver a versão de Spielberg no cinema E a verdade que me chamou muito a atenção Então poder embarcar-me neste projeto Foi uma das melhores coisas que me han podido passar Como eu disse anteriormente, realmente me preocupava muito o defraudar os seguidores de H.G. Wells E não queria que isso acontecesse Então por isso, coi uma ideia previa de o que a gente podia esperar deste projeto E a partir de então, criar um pouco Claro, é algo muito diferente quando tem que criar de cero Porque realmente a gente não espera nada Tudo o que vai virar é novo Então é muito mais sencillo Como é trabalhar em um cómic dirigido ao público jovem? Como isso afeta as composições e o fluxo da narrativa visual? Realmente sou um grupo muito agradecido Quando comecei a criar a história Eu o que buscava era uma proximidade Por isso usou talvez um estilo mais cartoon Como eu disse antes Porque não queria que fosse algo muito tedioso Algo demasiado realista E depois, sobre todo, também o que buscava em as páginas Era que a narración fora Muito fluida e muito sencilla Que a primeiro vista se viese Tudo o que vai transcurrar ao longo da página Para facilitar a leitura em todo momento E como foi trabalhar em uma obra Universalmente conhecida? Foi um autêntico prazer É de esses projetos que te chegam a as mãos E não os podes deixar escapar Ojalá me chegue muitos mais como este Está agora em algum projeto de TVO que será publicado na Europa? Pois de momento tenho vários projetos que estou mostrando As distintas editoras francesas Veremos saber se alguno chega a buen puerto Por lo pronto igualmente Agora mesmo com Senna Que estou dibujando para Estados Unidos Dinamite Comics Me ocupa bastante tempo Então, pero conto e com isso Me encantaria volver a dibujar álbumes E contar muitas histórias Para o mercado franco-verga Obrigado Vicente Por esta entrevista Esperamos verte em mais cómics traduzidos ao português Eu tive um imenso placer Em traduzir La Guerra dos Mundos Valeu Vicente Eu também espero traduzir muitos quadrinhos feitos por você Obrigado por ter me concedido essa incrível entrevista Bom, espero que vocês tenham gostado E até a próxima edição do Papo Franco-Belga Que hoje teve que ser excepcionalmente em português e em espanhol Até logo, valeu! E até logo, valeu!